Depois de quanto tempo que vocês começaram a namorar mesmo? Um mês. Um mês? Um mês, um mês. E depois se casaram? É, foi assim. Foram morar juntos? É, a gente começou a se conhecer, então a gente ia sempre pra cinema e tal. E a gente não tinha transado, não tinha tido um... Assim, enfim, até porque ia ser minha experiência, assim, né? Depois de tanto tempo, enfim, com uma pessoa. E daí, quando já tava um mês a gente se conhecendo, eu senti que naquele dia ele queria, né? Porque ele falou assim, ah, a gente podia estender amanhã, tomar café junto. Aí eu, um café junto? Então a gente vai pra algum lugar, né? Vai tomar um café junto, né? Aí eu fiz assim, meu Deus, e aí? Mas eu sou muito sincera, sabe, Luiz? E principalmente naquela época, eu disse assim, ah, eu não tava desesperada, eu tava bem. Eu era uma mulher muito bem sucedida. Hoje, além de palestrante, enfim, empresária, na época eu não era tudo isso, né? Na época eu era tabeliã. Mas como tabeliã, eu já era tabeliã, eu já era dona de um cartório, já tinha uma independência financeira. Tava muito bem, bem comigo. Eu disse, não, não tô pra, sabe? Se eu tô gostando dele, eu vou dizer que tô gostando dele. Daí, quando ele falou isso, eu falei assim, olha, mas eu preciso saber quais são as suas reais intenções comigo. Porque as minhas intenções são boas, mas eu preciso saber pra gente dar espaço quais são as suas comigo. Então eu joguei na lata. Aí ele falou assim, não, são as melhores possíveis. Aí eu fiz, então tá certo. Aí, enfim, aconteceu e tal. Só que daí tem um episódio, gente, vocês vão gostar muito. O meu público ama quando eu conto. Porque daí no outro dia, depois tinha acontecido tudo, foi uma noite linda, enfim. A gente almoçou juntos e ele morava numa cidade, eu morava noutra. Eu sou de Pirassununga, moro em Pirassununga, que é onde é meu cartório, e ele amparo. E daí, quando chegou o final do encontro, eu falei, e aí? Semana que vem a gente vai se ver? Ele falou, ah, então. Então, semana que vem eu tenho um churrasco. Então? Começou com então? Então, então o quê? Ou então o quê? Aí ele falou, eu tenho um churrasco. Aí quando ele falou isso, aí eu também já falei na lata de novo. E daí eu falei assim, olha, faz assim, eu realmente, eu não tô pra brincadeira. Vamos finalizar por aqui? Se você tem um churrasco, tá tudo certo. Foi momentos bons que a gente viveu juntos. Mas eu, se for pra gente seguir, a gente vai seguir juntos. Você pode ir pro seu churrasco, mas eu preciso ter um espaço também junto. Se não der pra ter esse espaço, tá tudo certo pra mim. Na mesma hora, Luiz, ele falou, não, não, pelo amor de Deus, a gente vai estar juntos e tal. Aí deu certo. Aí estamos até hoje. Mas ele precisou desse... Do seu posicionamento, pô. Do meu posicionamento. É, total. Total. Porque, olha só, você sabia o que você queria. Eu sabia o que eu queria. Você não teve medo de falar o que você queria. Porque eu não tava blefando. Você não estava desesperada. Eu não tava blefando, sim. Você já tinha uma vida acontecendo. Sim. Você não estava carente, você não tava dependente de alguém. De jeito nenhum. Então, as condições estão ok. Sim. Você quer entrar aqui nas condições ok? Sim. Porque se você quiser, tem espaço pra você e eu tô pronta pra isso. Mas se você não quiser, tá tudo certo também. Vamos parar por aqui. Isso. Você segue, vai pro seu churrasco. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é sem piti. É sem piti, lógico. Não é com textão. É uma boa, cara. Uma boa. Eu quero que a gente seja feliz. E se você vai ser feliz no seu churrasco, tá tranquilo. Tá tudo certo. Porque eu sei o que eu quero. Isso. Exatamente. Sem medo de se posicionar. Sem medo. Eu vejo que muitas mulheres têm medo de se posicionar porque na cabeça delas tá passando. Ah, mas se eu falar um negócio desse, aí é que ele vai se afastar. Gente, se você fala... Mas se afastou, não era pra ser também. Se você fala o que é importante pra você e o cara se afasta, ele não tá afim de te entregar o que é importante pra você. Porque quem tá investe. Exato. É. Isso. E respeita o seu tempo. E respeita. Porque se você fala também assim, olha, beleza, a gente vai transar, só que não é agora ainda. É. Eu preciso de mais intimidade. Eu preciso de mais um tempo. O cara certo respeita. Respeita. Não é? Exatamente. Agora, eu vejo cada vez mais os homens com atitudes muito ruins com as mulheres e com as mulheres estão aceitando. Sim. Se você aceita migalha, é migalha que você tem. Se você aceita pouco, é pouco que você tem. Agora, quando você se posiciona, quando você se valoriza, quando você se coloca no lugar que é o lugar de princesa, ele vai te tratar como uma princesa e vai ser um príncipe. e vai ser um príncipe.